Potencial leishmanicida das espécies do gênero Alcóter, autora Victoria Gomes Martins, orientadora e professora doutora Floriceia Magalhães Araújo. O gênero Alcóter é formado por plantas, postos cerca de 400 espécies e está presente em climas tropicais e subtropicais. São recorrentes às classes de metabólitos, lignoides, alcaloides, flavonoides e terpenoides. Além disso, as atividades biológicas mais recorrentes nessas plantas são leishmanicida, citotóxica, antibacteriana, anti-inflamatória e larvicida. No presente trabalho será ressaltada a atividade biológica leishmanicida no gênero. Por sua vez, a leishmania é uma doença inflamatória crônica que é causada por protozoares parasistas do gênero leishmania. Nesse caso, o mecanismo de ação procurado em composto de leishmanicida são as células dos parasitas como o principal alvo biológico. Foram observados que oito espécies do gênero possuem na literatura relevância quanto à atividade leishmanicida. O objetivo do presente trabalho foi evidenciar os metabólitos secundários de espécies do gênero okótea que estão relacionados à atividade leishmanicida. Na metodologia do trabalho foi feito um levantamento bibliográfico de espécies do gênero okótea que possuem atividade leishmanicida. Desse modo, foram selecionados artigos científicos indexados nas plataformas Scopus e ScienceDirect. Os descritores utilizados foram okótea e leishmania juntamente com o operador boleano AND e foram escolhidos somente os artigos que ressaltaram o potencial leishmanicida do gênero okótea e que possuíam também testes biológicos demonstrando atividade anti-leishmania. Os resultados de discussão do presente trabalho nós temos primeiramente os resultados para okótea de espécie e okótea derífera. No perfil químico dessas plantas, nós temos que o óleo essencial mostrou predominância de mono e sesquiterpenas. De acordo com a atividade leishmania, ela está relacionada com a característica lipofílica desse óleo essencial, que promoveu a interrupção das vias metabólicas de lipídios e proteínas, causando por si a apoptose do promastigoto leishmania. Para os resultados da espécie, okótea lancifolia, nós temos que o perfil químico mostrou a predominância dos alcalóides, onde a atividade leishmanicida está relacionada principalmente com as substâncias caaverina, nordodomesticina e domesticina. Estes apresentaram uma maior atividade antiprotosária por teste de C100, sendo que a caverina se mostrou mais ativa, apresentando menor e C100 entre os compostos. Para a espécie okótea do K, observamos que o perfil químico mostrou a predominância das lignanas iangamina e epigamina. O teste leishmanicida para iangamina induziu eventos apoptóticos em leishmania amazonenses. O perfil lipofílico dessa substância corroborou com o mecanismo de interrupção das vias metabólicas dos lipídeos e das proteínas para a apoptose de leishmania amazonenses. Com relação à espécie okótea macrófila, foi observado no perfil químico a presença de lignanas e neolignanas, principalmente okófilao A, okófilao B, eritrodiariobutano e treodiariobutano. Nesses estudos, estes 4 bioativos demonstraram alguma atividade contra as promastigotas e foi observado também uma atividade relevante leishmanicida das lignanas diariotretalina. A substância eritrodiariobutano, por sua vez, quando ela foi comparada com a substância treodiariobutano, mostrou uma maior atividade leishmanicida devido à presença do grupamento alfametil. Enquanto isso, o diariobutano mostrou uma menor atividade leishmanicida, pois possuía o grupamento betametil. E a substância okófilao B mostrou uma maior atividade biológica quando comparada ao okófilao A. Isso ocorreu devido à presença do grupo 3,4,5-trimetoxifenil. Esse grupamento aumentou a lipofilicidade da substância, aumentando a atividade biológica. Nesse caso, observou-se que a estereoquímica e a lipofilicidade influenciam numa maior atividade contra as promastigotas leishmania. Nos estudos envolvendo as espécies Alcota cianotifolia, Alcota guianensis e Alcota nigrensis, não foram isoladas nenhuma substância, ou seja, não foi possível estabelecer o perfil químico. No entanto, para análise da atividade citotóxica contra promastigotas, foram utilizados os extratos brutos dessas três plantas. Então, nos resultados da atividade leishmanicida, o extrato de cianotifolia foi o que demonstrou uma maior atividade contra a leishmania amazonensis do que as outras duas espécies. Para concluir, foi possível afirmar, com os resultados obtidos no trabalho, o promissor potencial leishmanicida do gênero Alcota. Com isso, a presença de lignanas e alcaloides demonstrou alto potencial biológico de Alcota. No entanto, apenas parte minoritária das espécies desse gênero foram pesquisadas até o presente momento, o que ressalta a importância do incentivo a pesquisas nas áreas de isolamento de substâncias e de testes biológicos no gênero. Agradecimentos a FAPESB, Instituto de Química da Órba, ao PIBIC, ao Grupo de Estudos Fitoetnobio e ao Grupo de Pesquisa Metabolômica Research Group. Agradecimentos a FAPESB, Instituto de Química da Órba, ao PIBIC, ao Grupo de Estudos Fitoetnobio